Nossa Senhora Que eu não me esqueça Que vós sempre olhais para mim É que um dia Posso olhar-vos pra sempre e enfim Como exilada me sinto no vale de lágrimas Então vosso olhar me faz contemplar A celeste imoral Tanta beleza faz-me tudo mais expressar Quem vos contempla só em vós pode se saciar Em vossos braços Trazes o fruto do vosso amor Mãe da minha alma Nela imprime o divino Senhor Que neste mundo Não haja nada que me prenda E o meu coração se assinça então Com a vossa pureza Todas as raças Logos crenças e religiões Ande e covar-se A rainha de todas as nações Mas só aqueles Que vós amam seus filhos serão E eternamente Nós seremos uma só nação Ave Maria Mãe nossa Ave Maria Ave Maria Ave Maria